O Colégio Pedro e Rafael vem com tudo em 2019. E você sabe por quê? Porque estão chegando novidades incríveis para melhorar ainda mais o que já é bom. Nosso colégio é conhecido por formar crianças e adolescentes para a fase adulta através de projetos e programas como o Líder em Mim, a tradicional Fonfarra, nosso inovador aplicativo de acompanhamento acadêmico dos alunos pelos pais e o alto índice de aprovação dos alunos do nono ano nos colégios técnicos estaduais e federais. E agora em 2019, vamos implementar as aulas de robótica com o sistema Lego Education e o sistema ângulo de ensino de forma integral, da educação infantil ao nono ano. Tá esperando o quê? Vem para o Colégio Pedro e Rafael!